Eu ativo agora um amor verdadeiro, ativo agora um relacionamento saudável com um companheiro fiel, carinhoso, cuidador, romântico, protetor, que me ame incondicionalmente, um amor que vale a pena, ativo um relacionamento que dure e que seja o parceiro ideal. A pessoa que eu procuro também está me procurando e eu desfaço todas as barreiras que há entre nós. Eu não caço, eu atraio e tudo que pertence a mim facilmente irá me encontrar. A pessoa que eu procuro também está me procurando e agora desfaço todas as barreiras que estão entre nós. A pessoa que eu quero vem pra mim e não há nada que impeça. Nada, nada. Eu ativo o amor na minha vida.